Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New, e no vídeo de hoje eu venho trazer para você uma informação super bacana, principalmente para quem está querendo entrar para a nova geração de consoles, temos aí uma promoção incrível do Xbox Series S, isso mesmo, console super fantástico e com preço super acessível, o queridinho aí de todos com certeza, já que a Microsoft investiu em dois consoles dessa geração, o Series S e o Series X. Mas antes de continuar esse vídeo, eu queria pedir o seu super apoio, é claro, se você é novo aqui no canal, gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like, inscrito fiel, deixa o like logo no começo para fortalecer o trabalho aqui no YouTube, tá bom? Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o que interessa. Como está no título do vídeo aí, Xbox Series S aí na promoção, tá legal? É sendo anunciado aí com preço de R$ 2.522, bem mais barato do que o próprio PlayStation 4, Eu estarei deixando o link desta promoção aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira comprar ou conferir, você pode estar clicando aí no link na descrição, tá legal? Esta promoção aqui é aquela promoção que vem e vai, como vocês sabem, né? O preço padrão desse console, as lojas estão cobrando aí R$ 2.800, R$ 3.000, E o mercado cinza aí cobrando mais de R$ 3.000 no Xbox Series S. Lembrando que o Xbox Series S é um console que não acompanha o leitor, caso você pretenda aí estar jogando com jogos mídia física, esta não é a melhor opção. Ele tem 512 GB de armazenamento interno SSD, né? Devemos reparar também que ele não é totalmente disponível esses 512 GB, Ele vai estar ali mais ou menos 370, 380, porque o restante ali ele é utilizado na configuração do sistema, tá legal? Mas não deixa de ser um super console bacana e é claro um console já de nova geração, né? Para quem quer entrar para a nova geração é uma super pedida, você encontrar com os serviços que tem aí como o Xbox Game Pass, né? Você vai poder estar pagando ali uma mensalidade, semelhantemente como a Netflix, e vai ter vários títulos de jogos totalmente disponível para você estar jogando, tá legal? Como eu disse para vocês, essas promoções, elas duram enquanto durar o estoque, né? Ou seja, amanhã pode não estar, depois da manhã, então quem tiver interesse em comprar, pode estar adquirindo aí o Xbox Series S aí por R$ 2.522,91. Lembrando que você pode parcelar também ele em 10 vezes sem juros, tá bom? E se você for Prime aí da Amazon, você não vai pagar frete, o frete vai ser totalmente grátis, olha que bacana, né? Então, super promoção aí, Xbox Series S. Quem quiser comprar, lembrando o link na descrição aí do vídeo, pode clicar e dar uma conferida aí, tá bom? Pessoal, valeu aí, obrigado pelo apoio, mais uma vez, se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, não esqueça de avaliar o nosso vídeo deixando o seu like, seu like, ele ajuda muito aqui o canal, tá bom? Caso queira ser membro para apoiar mais ainda, só clicar no botãozinho Seja Membro aí. Eu sou o New Games, vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, até a próxima e valeu!